Oi meu amor, belinha, a mamãe vai sair e a gente vai ficar sozinha de volta É, é verdade Como que o papai faz se você fica com fome e fica com saudade da mamãe? E agora, o que a gente vai fazer meu amor? Hã? O que será que a gente faz? Você vai ser boazinha? Vai? É meu amor Oi pessoal, tudo legal com vocês? Então, e se a Bela quiser um leitinho durante o momento que a Camille não vai estar em casa? O que a gente faz? Olha só o que a gente está fazendo aqui em casa A Camille está aqui e vai explicar para vocês Oi pessoal, como o Ricardo comentou, tem horas que ele tem que ficar com a Bela Eu tenho que sair e fazer as minhas coisas pessoais E aqui a gente tem uma estratégia para que ela tenha o leitinho dela Sempre no horário que ela precisar E o Ricardo a gente vai apresentar para vocês Agora, o como que a gente faz aqui em casa Isso mesmo, a gente tem estocado o leite da Camille Vocês já viram em um vídeo anterior Que eu dei um leitinho para a Bela na mamadeira Ela chorou até pegar, mas ela acabou pegando E a gente estoca o leite da Camille Então a gente faz da seguinte maneira, olha aqui Então nós temos usado essa bomba elétrica aqui Da NUC, a bomba elétrica Comfort Single A gente vai abrir ela e vai mostrar para vocês E a gente vai falando quais são as qualidades dessa bomba, né Camille? Isso mesmo Então pessoal, essa bomba elétrica da NUC Comfort Single Tem essa almofada de silicone Que é super macia, gentil E foi feita especialmente para os seios Que normalmente estão doloridos E além de contar com um toque super suave Que torna esse momento bem mais agradável E esse é um motor que possui nove níveis de potência Que traz maior conforto para nós mulheres E possui três velocidades de ritmo de sucção A bomba simula o ritmo do bebê durante a extração do leite Então é super confortável para nós mulheres Então são nove, a gente está no nível cinco E dá para ir aumentando ou diminuindo Da maneira que você achar melhor e mais confortável para você E o legal é que você consegue programar a última função que você usou Ela já fica na memória Isso mesmo E aqui tem um cronômetro que dá para você marcar Quanto tempo você ficou em cada mama Para fazer a retirada Para você ter uma ideia de quanto tempo retirou Aquela quantidade de leite de cada seio Outra função que a bomba da Nuke possui É a função massagem Então ela simula como se fosse a sucção do bebê E aumenta o fluxo de leite E o que eu percebi também, amor Que ela é silenciosa, né? Bem silenciosa E inclusive você pode fazer a extração do leite junto com o bebê Muitas vezes ele está mamando em uma mama E você deseja retirar o leite da outra E não vai atrapalhar o sono caso ele esteja dormindo E uma das vantagens que essa bomba da Nuke proporciona É que ela não precisa estar conectada à energia Ela já tem um tempo de bateria Então ela vai funcionar no local que você tiver No momento que você achar ideal para fazer essa extração de leite E caso você precise carregar Já vem o carregador Que você pode conectar Aqui no compartimento E caso você não esteja com o carregador Tem aqui a entrada USB Para carregar a bateria Olha a Camília amamentando a Belinha A Belinha estava com fome A Camília está dando de mamar para ela Nem sempre você está em casa, né amor? Nem sempre Porque ele resolveu os assuntos pessoais E logo também vou voltar ao trabalho E eu preciso continuar a lactação para ela É, filha Olha só a Belinha fica olhando para a mamãe E a mamãe vai tirar o leite para você Para ficar o leitinho E para você continuar mamando Enquanto a mamãe vai estar trabalhando Que é super importante o leitinho, né? É muito importante, pessoal Continuar a lactação para as mamães E nada melhor que ter uma bomba confortável Para ter uma extração de leite Bem saudável Tanto para a mãe Quanto para o bebê também Isso aí Olha só, deixei montadinha aqui A bomba da Nuque para a Camília Que como a gente falou Ela vai sair Vai dar uma passeadinha, né amor? É verdade Aí ela vai esgotar um pouco de leite E vai deixar preparado já para a Belinha Isso mesmo Então tá bom Boa sucção de leite aí Boa extração, amor Porque a Belinha aqui tá de boa Ela já mamou um pouquinho, né meu amor? Tá brincando aqui com os brinquedos Né, princesa do pai? Você tá olhando para os amigos? Dá um sorrisinho Isso, meu amor A mamãe vai deixar o leitinho para você Tá bom? Aí não vai ter problema nenhum Você vai ficar bem felizinha Lindona É assim que nós fazemos aqui em casa, pessoal A Camília extrai o leite Deixa separadinho, prontinho Para a Belinha, quando ela tiver fome Comer um pouquinho, né filha? O leitinho da mamãe Até quando a mamãe não tá em casa É verdade Porque o leite materno é muito importante Muito, muito importante Muito, muito importante E é o melhor que a gente pode proporcionar aos nossos filhos É isso aí Lindona do pai Beijo pra vocês, pessoal Beijo, pessoal Tchau, tchau Beijo, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau